Oi gente, que tal uma pipoca de leite ninho e leite condensado? Pois pra quem gosta de pipoca, leite ninho e de leite condensado é uma combinação perfeita e ó, facinho de fazer. 200 ml de pipoca, eu estou usando essa Premium Tipo 1. A vantagem dela é que ela estoura todos os milhos. 50 ml de óleo, o equivalente a 1 quarto do copo de 200 ml. Leite condensado a gosto e 200 ml de leite ninho. Se não tiver pipoqueira, improvisa, eu vou fazer nessa panela aí. Coloco óleo e deixo esquentar um pouco. Quando ele estiver quente, aí eu coloco milho de pipoca, mexo, vou mexer ele até passar por todo o óleo. E aí eu vou deixar ele todinho encostado, vou fazer um máximo pra encostar todo na panela. Porque assim, ele vai estourar todo o milho. A gente não precisa ficar mexendo o tempo todo. Aliás, gente, a minha mãe, ela mexia o tempo todo. Até quando a pipoca estava estourando, minha mãe estava lá mexendo. Mesmo que não fosse a pipoqueira, ela dava um jeitinho ali com a colher ali, ia mexendo, mexendo. E você? É assim também? Conta aí, deixa aí sua mensagem. Mas não precisa mexer, ela vai estourar. É só deixar ela ali encostadinha na panela que ela vai estourar. Já vai deixando seu joinha e se inscreva para fazer vídeos de como fazer as coisas em casa. Quando estiver estourando só uma ou outra, aí você desliga. Eu coloco em uma bacia funda pra poder mexer, dar aquela mexidinha. É só a gente colocar o leite condensado, coloca aí à vontade, assim ó, pra ficar quanto mais melhor. Leite condensado, quem não gosta de leite condensado? Não é possível que alguém na vida não goste de leite condensado. Mexo ela todinha e aí sim eu coloco leite ninho. Nossa, gente, essa pipoca fica tão boa. É sério, se você fizer, me marca lá no Instagram. Coloca uma foto, posta uma foto lá no Instagram e me marca no Instagram, tá? A criançada vai amar. E se você for mulher, a TPM vai agradecer. Beijo, gente, e fiquem todos com Deus.